Alô, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço, saudações do Bruno Negras. Notícias variadas, vamos falar sobre Vitor Gabriel, sobre Cuejá, sobre o Gerson, sobre o Clebinho e sobre o Matheus Dantas. A notícia com exclusividade é a seguinte, o Vitor Gabriel foi alçado aos profissionais pelo Jorge Jesus. É uma notícia que há muito tempo eu espero e que é torcida também, para a gente dar uma oportunidade, mas oportunidade real para o Vitor Gabriel. O Jesus quer um jogador diário, o Flamengo está dando cabeçadas procurando um, procurando outro. E a gente tem na Gávea esse jogador. O Vitor Gabriel é um jogador diário, é um jogador que marca presença, é referência, e o Flamengo tem isso em casa. O Vitor Gabriel, ano passado, foi o artilheiro do Flamengo dentre todas as categorias, inclusive o profissional, ele fez 26 gols. No profissional, o Henrique Dourado fez 12, meia dúzia de pênalti, e o Lucas Paquetá, que nem atacante é, fez 12 também. Somando os dois, o número não chega aos 26 gols do Vitor Gabriel. Agora, ele não teve oportunidades com o Abel, entrou em dois jogos muito difíceis, faltando 10, 15 minutos, contra o Fluminense e contra o Vasco, quando o resultado era diverso, e ele colaborou junto com o Bil, junto com o Lucas Silva, e a gente chegou ao objetivo. Como ele não teve chance com o Abel, ele jogou, primeiro jogou deslocado, jogou improvisado na ponta direita com o Abel, não jogou na posição dele. E o que acontece? O Vitor Gabriel, ele pediu para voltar para a base, para jogar. Ele no Sub-20, em cinco jogos, fez meia dúzia de gols. Então, assim, mostra o faro de gol que o garoto tem. Agora, nós temos que torcer, incentivar. A ansiedade vai ser natural. Isso aí é natural em qualquer coisa. Agora, medo, sentir peso da camisa, ele não vai, não. Não vai se assustar com nada, nem com adversário, seja lá qual for. O Vitor Gabriel, ele é um jogador raçudo, ele sabe cabecear, sabe marcar gol, sabe fazer pivô. Ele é um jogador muito interessante. Eu espero que ele tenha oportunidades reais, porque a minutagem dele anteriormente com o Abel foi muito pequena, além de jogar, como eu disse, fora da posição. E agora, ele tendo chances reais, eu levo muita fé nele. Eu acredito que ele possa dar muitas alegrias e vai dar, desde que tenha o apoio da torcida, as oportunidades do Jorge Jesus. A gente tem que abraçar os garotos da base, porque são jogadores que nos representam, que lutam, que para eles derrota não é normal. Eles lutam do princípio ao fim, não são invencíveis, mas são valentes, são corajosos e honram muito a nossa camisa rubro-negra. Então, eu peço à torcida do Flamengo, que ele, tendo chances nos profissionais, que a gente incentive. O Gabigol, nos cinco primeiros jogos, ele não marcou nenhum. E a torcida, de uma maneira muito feliz, ela incentivou, ela não perdeu a paciência com ele. É a mesma coisa que eu peço para o Vitor Gabriel, quando ele tiver a oportunidade de jogar nos profissionais. Nação, eu acredito muito nesse garoto, muito. E agora vamos ao segundo assunto. O Cuejar, ele recebeu uma proposta do Galatasaray, da Turquia, o Flamengo, na verdade, né, de 6 milhões de euros, em torno de 25 milhões de reais. O Flamengo rechaçou, nenhum papo. As notícias que vêm é que o Galatasaray, ele vai oferecer agora em torno de 8 ou 10 milhões de euros. E o Flamengo, eu espero que não aceite, porque é um valor baixo e a gente precisa do Cuejar. O clube turco, ele quer porque quer levar o nosso volante, que é ídolo da nação rubro-negra. Outro assunto. O Miranda, ele, zagueiro, ele admite voltar ao Brasil. Ele tem mais um ano de contrato com a Inter de Milão. Mas quando terminar a Copa América, ele quer conversar com os dirigentes para saber qual é a ideia deles. E ele admite realmente voltar para o Brasil. E ficou muito feliz com o interesse do Flamengo nele. Ele disse o seguinte, que o Flamengo é um grande clube e tem a maior torcida do Brasil. Não é nenhuma novidade. Mas vindo de um jogador de seleção brasileira, é uma coisa muito legal. Vamos aguardar, ver se vence. Não estou dizendo que ele vem, estou dizendo que ele admite voltar e ficou feliz com a proposta do Flamengo, com o interesse do Flamengo. É isso daí. Falando agora sobre o Matheus Dantas, eu tinha dito na última, penúltima matéria que eu fiz, comentário que eu fiz aqui para o nosso canal, que eu achava um erro, um absurdo o Flamengo liberar o Matheus Dantas, que tem 20 anos de idade e é um baita de um zagueiro. Quem acompanha a base, quem viu os jogos do Sub-20 em 2018, vai confirmar o que eu estou dizendo. É um zagueiro muito bom, é um zagueiro que tem futuro e o Flamengo ia perder esse jogador. Então ele renovou por um ano, parabéns à diretoria rubro-negra, que renovou com ele por mais um ano. O Jorge Jesus pediu que ele ficasse no Flamengo, ao contrário do Abel, que disse que poderia negociar. Não se negocia um zagueiro da qualidade do Matheus Dantas com 20 anos de idade. Pelo amor de Deus, né? Então parabéns aí à nossa direção. O Clebinho, ele está a caminho do Marrocos. O time é Itirad Riad. Ele vai emprestado por dois anos, o Flamengo não vai receber nada pelo empréstimo. O clube marroquino vai pagar todos os salários dele. Porém, se o Flamengo precisar dele dentro desses dois anos, ele vem imediatamente e volta para o nosso clube. Isso daí está em contrato. E falar mais de quê? Agradecer a paciência de vocês. A última notícia, para também não deixar passar em branco, é o Gerson. A Roma, ela rejeitou a proposta do Flamengo e agora o Gerson tinha dito anteriormente, nessa reunião com os dirigentes do Flamengo, ele e o pai dele, no domingo e na segunda ou terça-feira, na segunda-feira, se eu não me engano, que se a Roma não quisesse vendê-lo, a Roma não tem interesse de ficar com ele. Porque ele disse que não quer ir para outro clube. Porque ou ele fica na Roma ou ele vem para o Flamengo. Então essa é uma maneira que ele tem de pressionar a diretoria italiana para ceder à proposta do Flamengo. Mas é isso aí, nação. Vamos torcer aí pelos garotos da Gávea. Eu fico muito feliz quando os meninos têm oportunidade, porque às vezes a gente contrata jogadores abaixo do que nós temos. E não custam nada. Claro que custam trabalho, salário, tudo isso. Mas não custa. O Flamengo não tem que pagar 10 milhões, 8 milhões por um jogador. Quando a gente tem na base muitos jogadores interessantes. Ok? É isso daí, nação. Deixa eu ver o tempo. 8 minutos. Não foi muito longo, não. Muitos assuntos. Nação, saudações do Bruno Negres e rumo aos títulos. E aí, você vai? Não foi muito longo, não. E aí, você vai? É isso daí. E aí, você vai? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto